Então galera, é, continuei aqui, eu coloquei ali, temos que correr, droga Hild, desculpa, mas eu tenho que te deixar para trás, aí ela falou, ah, o que, me leve com você, ajuda, ajuda, algum momento depois, Kiro meti o pé, talvez a Hild ainda esteja viva. É, talvez, calma aí, deixa eu passar para cá, talvez eu tenha que ficar, ficar perto da pessoa quando ela morrer para a bolsa não funcionar, eu acho que eu vou ter que ir lá e ver, eu acho que ela está morta, a Hild está ali, parece atordoada, aquele assassino, ele foi embora? Bailan, esse é o nome dele, e dizes que não se sente bem matando mais alguém hoje, mas da próxima vez que ele ver a gente, nós duas estaremos mortas, choro, fungando o nariz, ah, Eu, eu estava tão assustada, está bem, eu compreendo, a nossa vida depende desse teste, seu Lúcio, tadinha, mano, eles devem ter ficado aí terrorizado, é, mano, deixei lá para trás, velho, se não vocês viram aí que eu morri, né? A agulha na bússola parou, então foi o som desta bússola? Mas como a agulha parou de repente? Estamos perto do corpo do cara que o Bailan acabou de matar, é isso que está fazendo isto? Então, tem algo a ver com isso? Hum, Hild está olhando para o corpo, é só uma questão de tempo antes que ela descubra É, eu fiz, né galera? Eu coloquei como se não pudesse contar para ela, de fato, né? Acabei colocando errado ali, mas vamos ver Não sei o que foi, o que foi, mas aparentemente tudo que isso só precisa para funcionar corretamente acabou de acontecer Ei, Kiro, você vai seguir essa agulha, certo? Sim Eu serei de alguma ajuda? Sim, óbvio Como você pode ter tanta certeza? Nossa Você me deixa ainda mais nervosa Mas eu acho que vou seguir você por enquanto Eu não quero imaginar encontrar o Bailan sozinho de novo Não é, mas aí É, eu também não me sinto à vontade para ir sozinho É, claro Você vai lá atrás de um corpo morto, pelo amor de Deus É, eu acho que nós não temos escolha Nós devemos trabalhar juntas para o que vale a pena Venha, vamos Fim do dia 1 Vista de bloqueada Passe do dia 1 Nossa, tem uma bala ali, velho Será que eu vou ter que matar alguém, mano? Últimas memórias Foi a última coisa que eu ouvi antes de morrer Eu lembro que nós dois atiramos um no outro Eu fui fatalmente ferido E ele também Ele era Por que ele atirou em mim e não em outra pessoa? Eu tinha tantas perguntas dentro da minha cabeça Em vez de âncor E assim, tudo ficou escuro Se você achou o jogo satisfatório Por favor, deixe para nós um comentário Deixe aí na descrição Aí abaixo nos comentários aí Cada comentário de nosso usuário Ele vai nos ajudar a criar um conteúdo melhor Continuar com o jogo Óbvio, né, cara? Preciso continuar com o jogo Dia 2 Confiança e desconfiança Próximo vídeo Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau